Bora meus amigos mais um episódio massa esse aqui eu tava esperando viu tava ansioso porque eu sou assim fã desse cara que tá aqui ao meu lado ele é um empreendedor nato me pegou assim que eu procrastinava muito fazer inglês comecei a fazer inglês antes da pandemia com esse cara que é mega 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 gente boa ele é empreendedor aqui natal tem muitas histórias vou fazer muitas perguntas aqui a ele e acredito que meia hora vai ser pouco viu ele é dona da escola de inglês aqui natal muito conhecida inglês aplicada Andy toca aí meu amigo prazer enorme estar aqui com você demais e eu faço uma promessa aqui só contar a verdade ah pois então tem só história boa viu que eu sei que que você é um cara que já viajou muito Andy pra gente começar esse bate-papo me conta aí como é que surgiu o Andy professor de inglês qual foi essa conexão porque que você foi para o inglês você já pensou em fazer um outro tipo de curso é bom destrincha aí faz essa apresentação do Andy professor e empreendedor agora prazer demais falar com você aqui cara eu sou fãzaço seu é muito claro aqui isso deixa pronto essa informação o professor de inglês surgiu através de um interesse em mora fora do país é devido ao futebol como um bom brasileiro amante por futebol eu imaginava jogar em um clube inglês porque como dizia meus treinadores colegas eu tinha vamos dizer uma certa habilidade para coisa e ficar se eu estudar inglês vai ser mais fácil de eu conseguir comentar de eu conseguir comentar com o jogador toca bola entendeu treinador isso você tinha quantos anos era 13 anos já tinha interesse no inglês pensando estrategicamente eu jogava bola em colégios particulares aqui da cidade não pagava aqui de natal aqui de natal para bolsistas bolsista ao ponto de um empresário da Suécia ter conversado com meu pai cara eu quero mandar seu filho para Suécia para jogar na Europa você e seu irmão e ali eu falei cara interessante isso mas eu quero estudar porque vai ser melhor a minha comunicação ali eu comecei a estudar inglês pensando nessa ida para a Europa para jogar futebol é interessante que comecei a estudar se desse errado ou se realmente não fosse para mim a área futebolística eu ficaria com um grande conhecimento que era a língua inglesa que foi exatamente o que aconteceu como um bom jogador de futebol como Ronaldinho tive um problema no joelho eita onde eu precisei pausar esse sonho aqui isso também ainda em natal você fazendo jogando que time que você jogava olha eu jogava na abb era muito forte antigamente o futsal o futsal campeonatos famosos como metropolitano que tinha abc américa era bem famoso no brasil inteiro o futsal foi muito forte na época do manuel tobias aqueles aqueles campeonatos no rio grande do sul e eu tive essa proposta de ir para fora do país mas você chegou a jogar em campo ou só foi futsal mesmo eu fiz um teste no campo no abc aqui de natal mas eu tinha muito talento para o futsal as habilidades dentro das quatro linhas eu era diferenciado ao ponto de ter tido uma proposta no exterior legal eu vou te contar aqui viu o bate-papo ele é duplo né além de você contar eu conto também eu já joguei viu gente você vai ficando cada vez mais eu vou fazendo os coisas eu joguei no atleta goianiense já joguei no goiás e quando me mudei para natal já fui do juniores do américa também tira essa história eu também tira essa história então você entende exatamente do que eu tô falando o sonho de você jogador você vai estudar você quer se preparar e foi um barco para mim quando eu ouvi do médico olha você tem um problema no joelho que vai te acompanhar por um bom tempo é o que você pensa em fazer mais eu tive esse essa frase que não é tão bem vinda digo olha cara eu estudei inglês sozinho meus pais não tinham condições de pagar um curso de inglês para mim e eu ficava pegando livros de sebo que é um aqui em natal eu não sei se em outros lugares do brasil em goiás é sebo também os livros usados e tal e eu comecei a ter uma habilidade diferenciada para o inglês começava a entender muita televisão em inglês as músicas em inglês e ele falou eu vou me especializar nisso vou estudar mais inglês então assim a minha vida que o inglês começou através de uma ideia de preparação para ajudar para trabalhar como futbolista no interior que bacana e no final acabou que não infelizmente né para mim também é ruim viu quando eu não não consegui continuar na carreira do salário são um pouco diferente né os salários são diferentes o sonho da gente né de ganhar ganhar muito bem fazendo brincando pode falar para quem gosta de jogar bola é de fato eu eu precisava me especializar no inglês eu estava muito mas com um cara que estudar só vai ter muitas dúvidas aparecendo de eu preciso entrar no curso aí então você entrou num curso para aperfeiçoar e aí eu não tinha dinheiro para pagar os meus pais também não tinham a gente imaginava ser jogador para ajudar a família como qualquer um jogador que faz tem esse pensamento de cara eu vou eu vou eu vou trabalhar e sem muita formação eu não tinha iniciado uma faculdade mas precisava começar a procurar um trabalho e eu não sei se pode falar no supermercado mas ele é da terra da gente lógica ele é conhecido como terra da gente é o nordestão o embalador do nordestão é uma profissão digna claro mas ela não requer muita qualificação é colocar um produto na sacola mas eu precisava daquele salário para pagar meu curso de inglês que massa e a história foi essa mesmo eu ganhava graninha com muita raça pagava o curso de inglês e como eu já falava inglês estudando sozinho eu já fiz aquele tal o teste nivelamento já pulei já para outros níveis e estava felicíssimo ali quando um estrangeiro procura o supermercado para fazer compras e o gerente do nordestão chagas abração hoje ele é um dos gerentes fortíssimos da rede e ele me procura cara você estuda inglês né sim estuda inglês pois vem atender aqui uma uma estrangeira e eu pude atender na frente dele incrível falando super bem oportunidade né agarrei a oportunidade e ele fez cara é você fala muito bem inglês é vamos tentar achar um um departamento aqui que a gente possa usufruir mais do seu talento de que eu acho muito bom eu gostei disso aí ele fez o que é que você acha de ficar atendendo os estrangeiros é como a esse quadro no nordestão do estado jardim você vai ficar próximo né de ponta negra é você vai ficar atendendo os estrangeiros não só você vai sair da área de balador vai ficar você passou quanto tempo ali na função de embalador eu fiquei um ano eu fiquei um ano você agora vai ficar com o uniforme diferenciado caramba que legal e você vai atender inclusive eu queria que você desse aula com os gerentes do nordestão inglês você fez treinamento com o pessoal ficar da aula é os gerentes que passavam no nosso corredor a gente tem aquela admiração né o respeito quero voltar na sala desses cara dando aula eu topo e ali eu comecei a estudar que desafio ainda foi um desafio mas eu não pensei duas vezes quantos anos quantos anos você tinha era bem novo né dezoito dezoito anos novinho e aí eu falei cara eu vou estudar e chagas foi danado né pegou você com potencial e ele ele encontrou um talento ali né ele fez cara me ensina cara ensina a gente a atender um estrangeiro aqui diga sim quando eu dei a primeira aula eu estudei como dar uma aula preparei busquei na internet como é que vai ensinar peguei um material eu fiz no no odo muita 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 raça e nessa primeira aula eu vi que os cara aprenderam os cara fez meu irmão cara eu fiz curso caríssimo e não entendi agora eu entendi então eu consegui consegui enxergar que eu conseguia achar formas estratégicas para ensinar um certo produto que tem muito tabu tem você criou uma metodologia sua ali né ali descobriu de cara eu fiz isso eu mastiguei tentei facilitar sentar em faculdade naquele momento mas quando a gente tem um dom ou talento a coisa diferente e ali eu consegui fazer as pessoas terem uma facilidade com a língua dentro de três meses de aula nisso eu ainda estava estudando em uma escola aqui da cidade estudando inglês porque eu tava aperfeiçoando e a escola ficou sabendo que eu dava aula para os gerentes do nordestão eu disse cara tu tem vontade de ser professor de inglês eu digo olha eu eu tenho porque pergunta porque a gente tem um serviço de monitoria aqui você não paga o curso mas fica ajudando pessoas que estão com dúvidas que estão com dúvidas caramba eu digo olha deu certinho deu certo já eliminei essa conta eliminei a conta e vou me especializar ainda mais estudando eu topei e a escola o senac você vê como é interesse eu ia perguntar também isso mas você vê como é você se jogou né pra correr atrás do seu sonho ali aí foi aparecendo essa oportunidade o mundo foi foi fazendo o que a gente esperava o senac fez olhando de abrir uma proposta de substituto do professor em Mossoró o professor que tá lá é muito qualificado mas vai precisar ir pra França por um mês pra um trabalho você gostaria de ir eu era monitor não tinha várias escolas trabalhando então era mais fácil de eu poder me deslocar pra Mossoró aula todos os dias você topa abrimos agora o senac em Mossoró o que que você acha de cara eu topo da aula no senac é uma escola de muita tradição referência né referência sempre quando a gente fala na 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 de línguas outros cursos é lembrado eu não tenho é cacho a a ideia de querer evitar o nome senac porque eles abriram a porta pra mim porque eu não tinha condições de pagar você lembra disso e o senac tem um processo de cartões de crédito e eu não tinha e eu fui com a minha mãe falamos com o lucinet que era diretora foi lucinet eu sonho em fazer o inglês mas eu não tenho grana existe a possibilidade de fazer um carnê pra mim ela fez olha isso não existe é só cartão de crédito mas alguma coisa me tocou aqui eu vou abrir o cartão de crédito eu vou abrir o boleto pra você então eles até abriu em sessão e ajudaram bacana cara fui pra Mossoró dei uma aula dei um mês de aula subestudo voltei pra natal quando eu voltei em alberto eles falaram assim é a alucineta quer falar com você na sala urgente eu digo fiz besteira achei que ela tava arrasando meu Deus e agora foi uma jurada na aula boa cara na volta ela fez a primeira pergunta pra mim o que você fez em Mossoró então assim com essa pergunta eu já fiquei poxa meu irmão será que foi na hora que eu subi naquela cadeira será que foi na hora que eu fiz os alunos imitarem animais será que foi na hora que eu tava que eu saí com eles pra um restaurante pra ter uma aula diferente em inglês no restaurante será que foi essas coisas cara você inovou muito realmente era demitido na hora na hora de publicar falei eu fiz umas sacadas lá me perdoe ela fez assim me trouxe um grande problema porque o nosso professor que está lá que estava na França ele é muito qualificado e os alunos não querem mais ele querem você e você não é professor você é um monitor então que problemão viu parabéns você fez um excelente trabalho em Mossoró inclusive se eu fosse você eu me preparia pra seleção de professores de Ucenac porque você tem a aveia da educação da essência aquela coisa toda aprendeu com professores bons aqui no Ucenac você futuramente vai ser um grande professor da cidade isso caramba palavras da Lucineta diretora ela carimbou você ali né isso cara você viu que estava no caminho certo e eu gostava eu gostava da comunicação e se eu consigo facilitar o aprendizado pra outra pessoa e ganho grana com isso pô junto junto diga eu topo eu topo aí eu começo a ver a minha vida profissional com outros olhos de estar dentro de uma sala de aula eu me via conseguia me ver como professor de inglês então eu não sei se eu posso te falar que começou no futebol ou vamos dizer assim o futebol começou o almo pela língua mas a educação como professor foi numa oportunidade no supermercado que eu me via que eu conseguia dar aula você vê situações até então inusitadas você não é mais um professor no supermercado você vê como a gente fala muito a gente planeja 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 muita vida e as vezes não tem o que planejar você tem que ter um objetivo claro mas você vê que as coisas foram fluindo pra você onde é que eu cresci onde é que foi um boom pra minha vida profissional eu dei aula de inglês pra o filho de um bispo da igreja universal aqui em natal o filho desse bispo ele tem dificuldades na escola e eu fui convidado pra dar aula de inglês particular pra esse garoto e eu fiz um bom trabalho mas você já fazia aula particular ou foi um dos primeiros alunos? é porque hoje você tem esse modelo do VIP né lá na escola isso é não foi uma novidade pra mim foi novidade o bispo da igreja falou olha eu tô precisando de um professor e me indicaram você pra o meu filho ter notas melhores na escola eu digo olha eu precisando de grana por favor vamos nessa e o filho dele teve notas boas e tal e esse bispo da igreja universal como a igreja universal tem um elo com a record né são o mesmo dono o bispo que foi pra São Paulo me liga Fizende vai ter uma seleção aqui na Record em São Paulo pra ser professor porque a Record vai cobrir as Olimpíadas e eu lembrei de você cara tu tem a coragem outra oportunidade batendo na porta outra oportunidade você tinha que ter falado olha eu vou mas você tem que arrumar um jeito de eu jogar algum time de futebol pra juntar eu falei olha eu sabia com muito com muito com muita humildade também mas com muita realidade não dava pra mim porque ali eu tava concorrendo com professores nível altíssimo pra preparar uma grande empresa pra uma Olimpíada então o cara tem que ter muita bagagem ele tinha que ter uma pegada diferenciada de ensino sim fui pra São Paulo e eu tive 20 minutos de aula pra tentar convencer a direção geral da Record que eu podia prepará-los pra Olimpíada e eu falei pro Senac na época cara parece uma oportunidade você comentou lá e eu vou agora sim tem professores maravilhosos aqui mas a chance bateu pra mim devido a essa essa conexão conexão você tava aberto fez uma aula particular ali pra pessoa e eles falaram cara e eles me apoiaram bastante e tal faz isso faz aquilo outro prepara uma aula legal é tua chance virou um time virou a família torcendo pra você a diretora no Senac fala vê isso aqui vai dar aula pra Ana Rico ela falava nos corredores eu digo cara não bota essa peça pra mim não que eu não sei se eu vou conseguir e nesses 20 minutos de aula tinha várias pessoas dando 20 minutos de aula também várias partes do Brasil eles queriam um professor que tivesse uma aula diferenciada ao ponto de eles sentirem a confiança no idioma mas também numa aula não cansativa entendi atrativa mesmo isso porque sendo atrativa a pessoa às vezes perde até atenção já é tão difícil você é uma correria do caramba parar pra estudar as aulas precisavam ser na hora do almoço deles então tem que ser uma aula pra cima nesses 20 minutos eu fiz uma aula eu fiz uma competição com o diretor geral na época era o Norito Gonçalves ele e outros produtores de novela e eu fiz uma atividade que era uma competição e eu me lembro que quando eu terminei a aula apertei a mão dele muito obrigado pela oportunidade ele disse olha não gostou da aula eu vou entrar em contato com vocês quem passou e tal mas eu gostei e quando eu toco na marceneita da porta pra sair ele mandou eu parar para professor aí eu voltei pois não ele fez eu quero revanche da competição que a gente fez em inglês naquele momento eu vi que eu tinha de alguma forma despertado o interesse o interesse porque assim era uma atividadezinha de competição um joguinho mas eu consegui fazer ele aprender em inglês por distração ele não percebeu que ele estava aprendendo em inglês ele brincou comigo era tênis eu pedia para ele ficar com uma raquete imaginária eu falava eu fazia uma pergunta ele tinha que me responder mas a gente tinha que fazer na ideia de um tênis então se ele demorasse um segundo a bola imaginária tinha passado e eu ganhava o ponto só que ali eu me transformava em gamer que massa e ali eu fazia eu fazia a brincadeirinha do tênis que ele foi pouco caro ele sentiu dentro da quadra e falando inglês e falando inglês e ali ele fez fazer o revanche aí eu digo opa ele gostou e isso estava no seu planejamento ou foi ali com a sua bagagem vai ser assim dentro desse planejamento dessa preparação olha não tem como você planejar perfeitamente porque lá não sabia o nível dos caras tudo poderia acontecer naquele dia mas essa sacada não preparei não preparei foi do momento eu vi que dava certo dava certo soltou na segunda-feira isso foi numa sexta na segunda-feira me ligam dizendo olha você vai dar na recola você vai ter um motorista pra você aqui você vai ter moradia um salário interessante aquilo ali pra mim eu sabia que era um divisor de águas na vida eu falei poxa isso aqui vai ser para o mundo inteiro e ali eu conheci toda a celebridade da recola eu estava todos os dias na recola de uma da tarde então eu tinha uma brincadeira eu vi já no seu instagram até depois eu vou colocar aqui o instagram do Andy e da escola você tem de vez em quando no tbt você sempre posta ah sim porque foi como eu te falei um divisor eu ganhei muito respeito das próprias celebridades a Ana Hickman por exemplo ela falava não vou falar inglês aqui não porque você vai me corrigir e ela falava muito bem inglês então eu criei um respeito do caramba o único momento negativo na recola era quando eles me chamavam para o restaurante porque o valor era diferenciado você sabia que o Celso o âncora da recola eu chegava a me esconder dele chegava chegava porque não tinha ticket para pagar aqueles almoços bem e você não tirava uma onda um sarro não tipo eles pagarem tipo assim uma brincadeira com essa diferença embora hoje eu sei que você teria condição mas naquele momento é normal o que acontece você estava no começo da vida para eles também infelizmente não que eu queria passar uma imagem para eles que eu também era muito forte que eu entendi de cozinha e tal mas não falei isso porque eu sou assim sabe se tinha falado né poxa não falava tinha soltado boa sacada realmente eu não tocava quando a gente é da pessoa da diferença você também como você disse você estava com as pessoas ali e outra cara um ano atrás eu estava sentado no bairro mais periférico aqui de Natal com uma roda de pessoas eu ia fazer essa conexão você vê como que você ia imaginar onde você podia chegar ao cara que estava auxiliando ali nas compras no Nordestão é incrível é muito bonita a história sua é e eu fiquei sentado com o Ana Ritma com o Celso com a Ana Paula de uma forma que eu falei poxa onde é que eu estou imagina e assim claro eu sou um cara religioso acredito que Deus ele está dentro dessa minha história agora o inglês foi um salto para mim se não fosse o idioma eu não teria chegado nesses locais que eu não me imaginaria a gente tem muita gente inteligente que não fala o idioma e precisa precisa então é uma pessoa com dor onde eu estou sendo a solução o remédio o remédio eu consigo ver muita gente com uma própria record com repórteres que estavam indo pro Canadá sem inglês caramba você tem essas conexões eu acho que você faz até umas lives no seu Instagram eu acho que você fez sim o repórter sim a gente tem uma conexão maravilhosa com a imprensa em si já que eu consegui ter esse vamos dizer chancelado por ter preparado uma emissora nível nacional não foi local foi nacional para ir para as olimpíadas e ali eu me destaquei para o país eu quero a sua conexão com o inglês aplicado a escola aqui que é um sonho que com certeza você foi bolando ali já devia estar pensando em ter sua própria escola você voltou para cá seu passe já era outro claramente engraçado que em 2005 era 30 reais para estudar no inglês aplicado hoje alguém já se beneficiou pagando os 30 reais hoje é um pouquinho diferente que ano isso 2005 15 anos 16 anos isso para 17 o dinheiro é outro 30 talvez seriam 100 reais acho que não se for comparar está certo poder econômico mas antigamente por os próprios concorrentes era um ticket bem baixo sim era um valor baixo tinha um concorrente com 50 reais acho que um pouquinho a mais era um valor para a época baixo mesmo foi uma proposta que você enxergou para democratizar mais a língua chegar em pessoas que você se via lá no passado que chegou lá na escola faz o carnê para mim sabe o que eu acho é porque era uma escola nova o pessoal ainda não conhecia eu talvez não sei se eu tinha o poder de cobrar um valor um pouco a mais eu ainda não tinha ido para a faculdade eu estava aprendendo ainda mas eu já tinha uma sacada diferente de lecionar sim a forma e desde o início era inglês aplicado você que botou o nome começou só como foi isso isso qual foi a brincadeira do inglês aplicado eu queria dizer que eu me aplicava a produtos de empresa então eu lá na Ecrin eu chegava numa loja de sapato você vê aquela intenção de crescer porque se for pensar num modo mais abrangente eu não vou para uma simples empresa do Alecrim e vou oferecer inglês para os funcionários não sei se seria um público certo naquele momento mas eu bem novinho chegar e falei vamos dar aula de inglês para os funcionários os funcionários por 50 anos 70 anos então era um público bem diferenciado mas eles gostavam da ideia falei cara vamos fazer e eu comecei a estudar inglês para sapatos inglês para restaurante daí o nome inglês aplicava entendi aplicando no negócio do cara porque eu não tinha até então o curso de inglês era aberto para todo mundo era aquela metodologia padronizada né exato só que tinha um bom estudo por trás porque eu tinha que saber cadastro inglês então eu tinha que trabalhar o idioma para aquele negócio para aquele produto para aquele produto aí deu certo comecei a pegar vários segmentos diferenciados daí o nome inglês aplicado legal então surgiu aí ou seja eu entrei inovando precisava inovar o mercado ele tem franquias fortes na cidade eu sou de natal então queira ou não eu não vou alcançar muita gente com a televisão que na época a grande mídia era a tv era a tv eu não teria nunca uma condição prévia para a tv mas a coisa foi melhorando foi atraindo mais alunos eles foram curtindo a brincadeira da aula e a gente hoje hoje aqui em natal a inglês aplicado ela vai trazer alunos de todas as classes mas o aluno que se sente confortável em uma escola como o SENAC ele não vai estranhar se ele for para o inglês aplicado inclusive vários professores do SENAC trabalham com a gente o nível foi melhorando a gente foi aprendendo mais todos os aspectos mas hoje a escola ela bate de frente com qualquer outra escola da cidade e é um prazer poder falar isso porque como esse papo está sendo interessantíssimo aqui faz a gente lembrar o passado olhar para trás olhar para trás a gente nunca não tem o tempo é uma correria resolver isso paga a conta fecha aluno fecha a matrícula mas a hora que a gente para e olha para trás quantos obstáculos quantos desafios você está passando aqui e para quem está assistindo que esse vídeo no YouTube vai ficar 20 anos para frente a ideia é sempre inspirar você que está assistindo e que queira empreender quer colocar sua ideia no papel executar a ideia você vê o cara aí foi lá é gostei eu gostei desse ponto que você falou para a galera que está assistindo que tem dois pontos aí o primeiro você tem que ser qualificado a um certo ponto sim não acontece uma mágica não é mágica você tem que estudar por exemplo sei lá o cara o cara quer ter o seu salão de beleza tu já fez um curso ou você já tentou aprender com alguém porque sem qualificação não dá então eu me qualifiquei eu estudava eu procurava e assim e a coisa foi o vento foi soprando porque eu precisava estudar então as coisas foram aparecendo foram acontecendo mas eu fiz minha parte eu precisava estudar e a outro ponto eu tive muita determinação coragem porque eu com 17 anos eu estava abrindo uma empresa junto com um sócio porque eu era de menor mas eu já comecei a ter vamos dizer atividades para ser pagas muito novo e aquilo ali eu não vou dizer que perdi a minha infância mas eu não curti porque eu estava preocupado em pagar o aluguel o cara me perguntou de alvará eu não sabia o que era alvará então foi muito cedo as pancadas as preocupações eram outras né às vezes um colega da mesma idade tinha outra preocupação gostei gostei ele estava preocupado em uma atividade da faculdade e eu estava me preocupando do aluguel ou as cadeiras o acolchoado que tem que trocar o ar-condicionado os colaboradores começou a ter um outro de preocupação gostei dessa questão mas assim eu me preocupei me qualifiquei melhor dizendo me qualifiquei e as coisas foram acontecendo e as oportunidades eu vou falar uma coisa aqui que eu não contei para não vou deixar aquecer essa sacada aqui para você que você merece mas no dia que o gerente me chamou para falar inglês com o estrangeiro eu não falava muito bem inglês e se eu dissesse que não iria porque tem muito brasileiro que foge do inglês vou nada falar nada não sei eu não tinha tanto inglês ali para conversar com o estrangeiro que universo é aquele era do supermercado o que ela poderia querer ela podia pedir Castro ali um objeto ali de inúmeros que tem no supermercado eu não vou nada passar essa pergunta falei vamos vamos você consegue falar com o estrangeiro agora você estava ali como um guerreiro né amigo botou sua armadura e falou Deus fala ela fazer pergunta que eu saiba que eu saiba e se ela não souber eu vou dar um jeito tem que achar uma forma aqui vocabulários diferentes e eu me lembro que na época o gerente perguntou pergunta a ela onde é que ela vai embora foi mesmo e eu digo caraca que pergunta difícil cara caraca mas assim você olha para trás na dificuldade para onde lógico você dá uma facilidade aí eu lembrava de uma música do Oasis Don't Go Away não vai embora e eu você vê como eu falava eu estava sozinho por música e tal e eu Go Away e ia embora e eu Go Away olha aí saiu horrível cara mas ela entendeu entendeu falou e eu olhei eu olhei para ele com uma força próxima semana ela está indo embora é tetra né sabe aquele grito do meu amor é tetra ela está indo próxima ela está indo um cabelo assim né não tão bonito quanto o seu mas eu falei poxa próxima semana ela está indo embora para a Suécia e ele disse pergunta quando é que ela volta ele estava me testando hoje eu entendo isso e eu digo como é que eu vou fazer isso ela retona e eu olhei e falei return foi suficiente ali e confesso que ela falou por alguns minutos eu não entendia mas ela falou palavras como far que é distante e money que é dinheiro o suficiente quando acaba o gerente fala e aí bem tão cedo ela não vem devido a distância é muito protocolo muito burocracia e é bem cara a passagem também me procuro quando acabar aqui a conversa na minha sala então eu fui ousado guerreiro essas oportunidades elas não passam sempre não você já estava um ano ali você não queria aguardar mais um ano e quando ele me chamou para dar aula eu tinha todas as ferramentas para dizer que não dava para dar aula é outros 500 falar com a estrangeira ali com palavras soltas é uma coisa mas dar aula eu disse na hora top para dar aula estamos nessa hoje eu me considero um dos melhores professores do país fui para Harvard fiz um fórum de educação cara em Harvard o cara que era embalador do supermercado incrível gente a conversa está boa vocês sabem quando a conversa é boa a gente faz segunda parte já passamos de 30 minutos eu falei que 30 minutos era pouco ele ainda tem histórias que ele viajou para fora e morou fez serviço voluntários eu quero saber dessa história continuar com essas histórias inspiradoras que isso é top quando você clica aqui em cima né Aladim clique em algum lugar que vai ter a parte 2 aqui no YouTube valeu